Essa combinação, chuva, frio e asfalto molhado, que mais parece um sabão. O perigo é iminente. Todo cuidado é pouco no trânsito. Mesmo assim, acidentes acontecem. Hoje, cedinho, com a temperatura em 10 graus, a jovem piloto desta motoneta bisco lidiu contra o Golf de ano 2002. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a Pucarana, centro de Maurama. Com o impacto, o carro ficou muito danificado, principalmente em sua parte frontal. O para-choque já era. A parte lateral dianteira também. O motorista que invadiu a preferencial acredita que o conserto do seu carro vai ficar em mais de R$ 4 mil. O Golf é avaliado entre R$ 18 mil e R$ 20 mil. Já a Honda Bis ficou também muito danificada. A carenagem dianteira foi arrancada. Ficou despedaçada no asfalto. No momento da colisão, chovia bastante e, com muito frio, vidros embaçados, a visão do motorista do Golf ficou comprometida. O tapeceiro, de 48 anos de idade, que ia para o trabalho no momento do acidente, acredita que a moto tenha entrado no ponto cego. Eu cruzei na... né? Cruzei e patiou na menina. O senhor subia aqui a Duque de Caxias? Mas o senhor não viu? Entrou no ponto cego? Como é que foi? Com certeza entrou no ponto cego. E a moça vinha de onde? Vinha subindo. A Pucarana? Não. Só estava o senhor no carro? Estava. E ela, como é que ela estava? Ela está bem. A mulher de 26 anos de idade que pilotava a motoneta foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela sofreu ferimentos que foram considerados leves, por isso foi encaminhada ao pronto atendimento municipal. Equipes do setor de trânsito da Polícia Militar de Morama fizeram registro do acidente. O local permaneceu isolado, com cones de identificação. O tráfego ficou complicado naquele cruzamento, principalmente por se tratar de horário de pico. Nas duas vias, o movimento de veículos era intenso. Depois do registro lavrado pela Polícia Militar, os veículos envolvidos foram liberados e o tráfego voltou a fluir normalmente.